Olá gente tudo bem com vocês hoje vou ensinar para vocês mais uma receitinha um bolo de farinha de milho em flocos que você pode fazer para o café da manhã para o chá da tarde um bolo maravilhoso agora me diz aí vocês estão gostando das minhas receitinhas aqui do canal porque se você estiver gostando me deixa um joinha ativa o sininho para você receber todas as minhas futuras publicações e compartilhe e me acompanhe nas redes sociais eu vou estar deixando aqui embaixo o meu Insta para você na descrição desse vídeo então agora vamos aos ingredientes 4 ovos, 240 gramas de leite, 100 gramas de óleo, 150 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, 30 gramas de coco ralado 200 gramas de farinha de milho em floco, 60 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de creme de leite e 18 gramas de fermento primeiro passo vamos bater os ovos, o leite e o óleo no liquidificador bater por dois minutinhos mais ou menos até misturar todos os ingredientes segundo passo vamos misturar o açúcar, a farinha de trigo a farinha de milho em flocos e o coco e o sal também vamos reservar agora vou misturar misture devagar sempre é bom misturar devagarzinho quando você faz um bolo agora podemos misturar o creme de leite aqui eu misturei bem e por último eu vou acrescentar o fermento misture bem e pré-aquece o seu forno a 160 graus esse bolo você vai assar em aproximadamente de 35 a 40 minutos ou dependendo de cada forno eu untei uma forma, coloquei um papel manteiga aqui embaixo, untei com manteiga, com margarina e farinha de trigo aqui está o bolo assado, está um cheirinho muito bom mas antes de desenformar, passe uma faquinha na lateral do bolo para ficar mais fácil e sair perfeito eu sempre coloco esse papelzinho e ele fica assim daqui a pouco eu vou cortar para vocês verem como que é a consistência está muito quente esperar esfriar mais um pouquinho aqui já está o bolo desenformado um pouco frio e eu vou cortar para vocês verem a textura e a consistência dele fica super fofinho muito cheiroso já dá vontade de fazer um café para comer com ele espero que vocês gostem muito obrigado por tudo e corram, façam essa receitinha que a sua família vai adorar um 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 Hummm!